Música Porém, ouçam Eliseu não podia pensar dessa forma Ele já sentiu o poder de Deus Ele sabia que havia mais para ele Assim ele disse Vive o Senhor e vive a tua alma Que não te deixarei Oh, como eu gosto disto E ele subiu até Betel, a casa de Deus E lá ele encontrou um grupo de pessoas cultas Todos eles eram pregadores bem treinados E eles foram ao redor dele e disseram Disseram, Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor está em maus lençóis Sabia que Elias vai ser tomado do Senhor? Ele está muito velho Ele não pode viver por muito tempo Elias vai ser tomado E o Senhor vai se achar lá fora como um fanático Deixe-me dizer-lhes algo agora Um homem que já tenha provado de Deus Não estará querendo Ou não pode saciar sua sede Em uma cisterna feita por homens Ele não pode fazer isto Lá, toda a teologia deles Que eles tinham lá Na escola dos profetas Não saciaria a sede daquele homem de Deus O qual tinha experimentado de Deus E eles se mantiveram persuadindo-o Oh, o Senhor devia ficar aqui E, ora, em seis semanas Nós poderíamos lhe dar o seu PHD E o Senhor sabe que não demoraria muito até O Senhor toma cerca de quatro anos de treinamento aqui E nós poderíamos dar-lhe o direito de pregar O Senhor sabe Se o Senhor provasse ser bom Nós o enviaríamos em nossa denominação Isso não satisfará um homem de Deus? Nós o treinaremos para ser um ministro Se o Senhor tão somente ficar aqui conosco Por cerca de quatro ou cinco anos Ele não tinha tempo para esse tipo de bobagem Ele estava a caminho daquela fonte Ele já tinha vindo acima daquilo Ele realmente tinha provado do céu em sua alma E ele disse Eu O Senhor sabe que a sua cabeça vai ser tirada? E ouçam o que ele disse Sim, eu sei disso Mas calem-se Em outras palavras Poupem o fôlego Não tentem me falar sobre isso Não tentem me falar o que eu estou fazendo Eu sei aonde estou indo E o que eu estou procurando Deus nos dê homem assim Homem treinado por Deus Que sabe não vacilar nisto E não vacilar naquilo Eu sei aonde estou indo E não me falem acerca disto Apenas não gastem o fôlego Não tentem desencorajar-me Porque isso não adiantará nada Oh, se o povo pelo qual oramos Somente tivessem aquele tanto de coragem Oh, os dias de milagres passaram Isso não foi real O Senhor observe O Senhor ficará doente novamente Apenas poupem o fôlego Não me falem nada acerca disto Eu vou andando O reavivamento está vindo Deus tem prometido isto Oh, vocês filhos de Deus Movam-se completamente para dentro daquela esfera além Destemidos, destemidos Tomem Deus em sua palavra Eu sei que ele, ele será tirado Mas isso não é o que eu estou Vocês não tem nada aqui que me interesse Todos os seus diplomas De Ph.D.s e bacharel em letras E toda essa bobagem não me satisfaz Apenas poupem o fôlego Bem, o Senhor vai sofrer um colapso nervoso lá fora Se eu sofrer um colapso nervoso Deixe-me sofrer um colapso nervoso Bem, eu estou na estrada Adiante ele estava indo O Senhor não pode fazer com que isso tenha bom êxito Eu sei que eu não posso Fazer com que isso tenha bom êxito Mas Deus vai me conduzir Disse ele Bem, Elias vai ao Jordão Eu vou com ele Deus requer Jordão em cada vida O Senhor não pode fazer com que isso tenha bom êxito